Galera, se vocês ainda não viram, o Vasco fez história. Que classificação épica para as semifinais da Copa do Brasil. Vou te contar tudo o que rolou. Olha só, o Atlético Paranaense abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo com Coelho Isapeli. E o Vasco ainda teve um jogador expulso, Ryan. A situação parecia perdida. Mas o que o Vasco fez? Lutou até o fim. Mesmo com um a menos, Vegetti apareceu e fez um gol incrível. Com isso, o placar foi para 2 a 1, igualando o jogo de ida e levando tudo para os pênaltis. Nos pênaltis, Léo Jardim foi o herói. Ele defendeu a cobrança de Canobio e garantiu a classificação do Vasco. Que momento! O Vasco está nas semifinais com uma classificação absurdamente heroica. Agora, o Vasco vai esperar o vencedor de Atlético Mineiro e São Paulo para a semifinal. E antes disso, no domingo, tem clássico contra o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão. Já no sábado, o Atlético Paranaense enfrenta o Fortaleza. A emoção está só começando, galera! O que achou dessa classificação épica do Vasco? Conta aqui nos comentários e não esquece de seguir para mais notícias quentes do futebol!